Olá, seja muito bem-vinda para a nossa aula extra de hoje. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Alexandra, eu sou especialista em costura de roupa de mesa de alta qualidade. E nesta aula extra, eu vou revelar para você aí, vamos discutir e esclarecer algumas dúvidas muito frequentes de quem está começando a costurar roupas de mesa de alta qualidade, quer seja para empreender, quer seja para criar sua própria coleção. Uma das primeiras perguntas que eu gostaria de esclarecer para você agora é exatamente o que é costura de mesa posta, de roupa de mesa de alta qualidade. A costura de roupa de mesa de alta qualidade é aquele tipo de costura onde você domina técnicas de costura e acabamentos para costurar roupas de mesa. Porque a gente sabe que não é qualquer tipo de costura que a gente tem que fazer para esse tipo de produto, né? A mesa posta, nós sabemos muito bem que é um estilo de vida, mas é muito mais do que um estilo de vida. A mesa posta, ela faz parte da decoração da casa, ela faz parte do viver bem, do estar bem, do receber bem, do carinho que a gente põe ali no momento em que a gente monta uma mesa para preparar uma refeição para a nossa família, para os nossos amigos, enfim. Então, é um momento de união, um momento de fortalecimento de laços afetivos. E é exatamente por causa disso que no momento de montar a mesa, as pessoas colocam ali o que elas têm de melhor. Tanto na questão da preparação do alimento, né? Do melhor que elas podem fazer, o melhor alimento que elas podem fazer, que elas podem oferecer, quanto na questão de louças, na questão das roupas de mesa mesmo. E aí, por esse motivo, a gente tem que sempre prestar bastante atenção no tipo de produto que a gente está fazendo. É muito importante aqui que a gente use a regra de ouro. E o que é a regra de ouro? A regra de ouro nada mais é do que fazer pelas pessoas aquilo que você gostaria que fosse feito para você. É ter empatia pelas pessoas, é se colocar no lugar da sua cliente ou da pessoa que vai sentar com você à mesa. Essa pessoa, ela ficaria satisfeita com o tipo de roupa de mesa que você está fazendo, com o tipo de acabamento que você está fazendo? Se você fosse essa pessoa, você teria orgulho de receber o tipo de roupa de mesa que você faz? Ou você sabe que ainda precisa melhorar? É por esse motivo que a gente tem que pensar, sim, sempre na qualidade das nossas costuras, tá? Na qualidade dos nossos acabamentos, principalmente quando diz respeito à roupa de mesa, que é um item tão utilizado atualmente. E ao mesmo tempo, é um item que traz elegância para a sua mesa, elegância para a mesa da cliente. As clientes de roupa de mesa, no caso, meseiras, as consultoras de mesa posta, são pessoas que prezam pela qualidade, são pessoas que gostam da elegância, da sofisticação, são pessoas que gostam de roupas de mesa bonitas e bem feitas, harmoniosas, que combinam, enfim. E nós precisamos dominar esse tipo de técnica para que a gente possa oferecer um produto à altura do nosso cliente. Tá bom, tem cliente para todo mundo, tem público para todo mundo, tem quem queira fazer roupas de mesa mais simples, isso não é um problema, mas mesmo para quem vai fazer roupa de mesa simples, a qualidade da roupa de mesa não é um diferencial, ela é essencial. Então, mesmo quem vai fazer roupa de mesa mais simples, também precisa dominar técnicas de costura e acabamento para colocar mais qualidade no tipo de roupa de mesa que você faz. A próxima dúvida é, onde eu posso aplicar esse tipo de acabamento e esse tipo de costura para roupa de mesa? E aí, eu trouxe para você alguns exemplos de algumas roupas de mesa que eu quero te mostrar, mas é importante que você saiba que você pode aplicar em todas as peças de roupa de mesa, desde um guardanapo até uma toalha de mesa. Então, aqui eu tenho um guardanapo, né? E eu quero que você observe o tipo de costura que foi feito aqui. É um canto mitrado, uma das técnicas de canto mitrado, que são várias, né? Então, uma das técnicas que eu utilizo para fazer o canto mitrado em guardanapo, você vai ver que a quina, né? Ou seja, esse acabamento aqui é um acabamento que ele encaixa um no outro, você não tem diferença de tamanho. Aqui você tem o encontro, né? Certinho. Esse aqui eu fiz, inclusive, no final coloquei alguns pontinhos invisíveis, mas como eu falei para você, é uma das técnicas, tá? Tem várias outras técnicas também que a gente pode utilizar. A outra coisa que eu queria que você prestasse atenção é na qualidade da costura. Uma costura retinha, uma costura que não está torta, tanto de um lado quanto do outro, você pode ver a uniformidade da costura. E isso é muito importante quando a gente costura roupas de mesa de alta qualidade. Quero mostrar para você também aqui um diferencial que nós temos nesse tipo de costura, que é o ponto cheio. É um ponto cheio que você pode fazer aí na sua casa, na doméstica mesmo. Se você tem bordadeira, ótimo. Se você não tem, tudo bem, tá? Não fica... O da doméstica, é claro que não é um trabalho como o da bordadeira, mas é um trabalho que se você souber fazer corretamente, também vai vir e vai valorizar mais o seu, a sua costura de roupa de mesa, tá? Eu quero mostrar para você também, esse aqui já é um americano. Olha a largura dessa bainha, que valoriza muito mais as roupas de mesa que você fizer. E eu quero que você veja aqui também esse canto mitrado. Essa aqui é uma outra técnica de canto mitrado. Essa daqui é costurada no próprio tecido, mas veja bem a qualidade da costura, a qualidade do acabamento. Para quem vê esse tipo de peça com esse tipo de qualidade, né? Entende exatamente que você sabe o que você faz, você domina aquilo que você faz, tá? Uma outra que eu quero mostrar para você, é esse outro guardanapo aqui, com aplicação de renda, onde você vê a junção certinha da renda, né? E aqui embaixo, aplicação perfeita, limpa e perfeita em todos os cantos desse guardanapo, tá? Tudo isso aqui, é claro que aqui eu trouxe para você alguns exemplos, mas tudo isso aqui são costuras de alta qualidade para roupas de mesa, e é isso que é necessário que você entenda, tá? Independente de você fazer ou não um tipo de aplicação desse, você tem que primar sempre pelo alto padrão das suas costuras e dos seus acabamentos. Como começar a aprender a costurar roupas de mesa de alta qualidade? Você pode começar aí mesmo na sua casa, hoje nós temos a oportunidade de ter a facilidade da internet, que nos traz treinamentos online, treinamentos muito completos, onde você pode começar, se você vai começar do zero, onde você pode aperfeiçoar, se você já sabe costurar, aí mesmo no conforto da sua casa, tendo a sua máquina de costura e uma conexão estável de internet, né? Para que você tenha como assistir às aulas, treinar, praticar, adquirir conhecimento, tá? Então, basta que você tenha uma máquina de costura, basta que você tenha uma fita métrica, tesoura para começar e o conhecimento que você vai precisar adquirir para que as suas roupas de mesa também sejam de alta qualidade. E como empreender com roupas de mesa de alta qualidade? Bom, nós sabemos que tem muitas maneiras de você empreender hoje com esse tipo de costura, né? Uma das maneiras aí mais divulgadas é criar a sua loja virtual no Instagram ou no Facebook, postar ali as coisas que você faz e mostrar para as pessoas. Mas não é só isso, você precisa ter frequência para que essa venda pela rede social, ela funcione. Além disso, você ainda pode fazer parcerias, parcerias de sucesso com bufês na sua cidade, com restaurantes, cafés aí da sua cidade. Você pode procurar lojas que vendam tipos de produtos complementares ao que você faz, por exemplo, tá? Lojas que vendem louça, lojas de móveis, porque geralmente lojas de móveis tem a exposição da sala de jantar, né? Então, por que não fazer uma parceria com algumas lojas de móveis onde você vai poder expor o seu produto ali e alavancar vendas através da exposição dos seus produtos? Além de oferecer para pessoas conhecidas, para amigas, né? Enfim, para pessoas que você sabe que gostam de roupa de mesa, que curtem a mesa posta, comentar com essas pessoas, dizendo para elas que você também faz. Eu tenho alunas que estão apenas começando a costurar, mas que pelo fato de comentarem com pessoas próximas, já tem inclusive encomendas para o momento em que elas já estiverem produzindo as roupas de mesa delas. Então, com isso a gente vê que as oportunidades, elas são imensas e você pode começar aí mesmo, da sua casa, da maneira que você achar que é mais conveniente para você. O importante é que você diferencie as suas metodologias de vendas, que você não dependa única e exclusivamente de uma maneira só, mas que você esteja onde o seu cliente está. Onde você sabe que o seu cliente está, você também deve procurar estar para levar para ele a oportunidade de conhecer o trabalho que você faz. Assim que a gente puder voltar a normalizar a vida depois da pandemia, outras possibilidades também são os bazares, que acontecem muito aí em todas as cidades, ou praticamente em todas as cidades, e participar de eventos direcionados à mesa posta, ou a casamento, ou a festas e afins, aí mesmo na sua cidade, ou aí na sua região, também pode te dar uma oportunidade muito boa de começar a empreender com roupa de mesa. Então, dito isso, eu espero que você tenha esclarecido essas dúvidas, espero poder ter trazido mais informações para você, para que você conheça mais o que é a costura de roupa de mesa de qualidade, e como essa costura pode alavancar a sua oportunidade de empreender, caso você queira fazer para empreender, e se você vai fazer para a sua casa, criar a sua própria coleção, que você tenha entendido como você pode usar roupa de mesa de alta qualidade para deixar as suas mesas muito mais bonitas e elegantes.